Que a Adidas é uma das marcas mais conhecidas do mundo, você já sabe, né? Mas você sabia que ela nasceu em um dos períodos de maior instabilidade após a Primeira Guerra Mundial? E que ela tem uma forte ligação com uma das suas rivais, a Puma? Hoje eu vou te contar um pouco mais dessa história, desde o início da marca, até as brigas de família que acabaram mudando muito os rumos dessa história. Mas antes de começar essa história, eu quero te convidar pra se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então se você tem interesse em marcas, e-commerce, empreendedorismo e marketing, confere aí embaixo pra ver se você já tá inscrito, se você não tiver, já clica aí e já se inscreve. E faz o seguinte, comenta aqui embaixo qual marca que você gostaria de ver a história contada aqui no canal. Eu vou analisar que vocês mais comentarem pra eu gravar um vídeo aqui contando a história dessas marcas também. Ah, e não deixa pra dar o seu like depois no final do vídeo, tá? Já deixa o seu like agora aqui, porque sempre que você deixa o seu like, você tá ajudando o canal a crescer. E agora que você já deu o seu like, então bora pra história da Adidas. Tudo começou em 1920, quando Adolf Dassler começou um pequeno negócio em uma pequena cidade da Alemanha. Seguindo os passos do pai, que era sapateiro, ele idealizou uma pequena oficina que foi aos poucos tomando um espaço de 18 metros quadrados, que era destinado à lavanderia de sua mãe. Na época, a Europa sofria as consequências da Primeira Guerra Mundial, que tinha terminado dois anos antes, em 1918. A Alemanha, terra da Adidas, sentia ainda os impactos da derrota sobre os aliados da França. A oficina de Adolf começou com a ideia de produzir calçados esportivos e malas militares, além, é claro, de ser uma fonte de renda pra família. Nessa época, todos os calçados eram de couro e feitos à mão. O jovem alemão era fanático por esportes e tinha o sonho de desenvolver calçados esportivos que pudessem, de fato, ser duráveis e proteger atletas das mais diversas lesões que surgem durante a prática de esportes. Por outro lado, é bem provável que ele não contava com a dificuldade que encontraria ao tentar propor suas ideias em um dos anos mais difíceis, onde não tinha acesso à energia elétrica, máquinas e materiais adequados. Depois de um período difícil, em 1924, com muita inflação e desemprego, seu irmão Rudolf se juntou ao negócio. Juntos, eles fundaram a fábrica de calçados esportivos dos irmãos Dassler, que no início contava com apenas 12 funcionários. Os dois se dividiam em funções importantes. Rudolf, que era especialista em vendas, ficou responsável principalmente pela área administrativa da empresa, enquanto Adolf cuidava do desenvolvimento e produção dos produtos. Trabalhando muito, dia e noite, eles e seus funcionários começaram a produzir 50 pares de calçados por dia. Em 1925, eles tiveram suas primeiras patentes, um calçado pra corridas com cravos forjados à mão e uma chuteira de futebol com travas. Cada uma das criações demonstrava o propósito de Adolf, que era ver cada atleta usando um calçado adequado pra sua modalidade com segurança e conforto. Assim, os atletas teriam melhores resultados e menos lesões. Puxando o gancho aqui sobre propósito, você já percebeu que as empresas e marcas de sucesso, na maioria das vezes, tinham um propósito claro quando começaram? E não é só um propósito do tipo mudar o mundo, mas é algo que tem a ver com os gostos e preferências dos seus fundadores. Bom, o resultado positivo que eles tiveram com essas primeiras patentes fez com que os irmãos desenvolvessem rapidamente calçados específicos pra outras modalidades, o que fez com que a produção deles crescesse. Dois anos depois, em 1927, eles alugaram suas primeiras instalações e dobraram a produção de 50 pra 100 pares por dia. As produções da oficina dos irmãos Dazzler nasciam da experiência e ajuda de atletas e outras pessoas envolvidas nos esportes. Em 1928, pouco depois de aumentar a produção, as criações dos irmãos foram usadas nos Jogos Olímpicos de Amsterdã. Um ano depois, eles desenvolveram suas primeiras chuteiras de futebol, com solado de couro e travas combinadas com uma barra de estabilização. Mas foi nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1932, que o primeiro atleta usando uma criação dos irmãos foi medalhista. Arthur Jonah conquistou o bronze nos 100 metros rasos e impulsionou de vez o negócio dos irmãos. Outro ponto importante aqui nessa história, ter um atleta olímpico usando a marca nada mais era do que branding de associação positiva pra Adidas. O que é muito importante até hoje pra acelerar o crescimento de uma marca. Muitas vezes, nem importa muito o que a marca produz, mas sim quem vai ser visto usando a marca. Se você por acaso tem vontade de ter a sua própria marca de roupa, já anota isso pra você não esquecer, tá? Isso é muito importante. E se você pensa em ter uma marca de roupa um dia e ainda não se inscreveu no canal, você tá perdendo tempo, hein? Bom, nessa época a oficina já produzia mais ou menos 30 modelos de calçados para 11 modalidades esportivas diferentes. Alguns anos depois, nas Olimpíadas de 1936 em Berlim, atletas usando os calçados Dassler conquistaram medalhas de ouro, confirmando a boa reputação dos produtos entre o público esportista mundial. E isso despertou um forte interesse no mundo esportivo sobre os irmãos. Mas como nem tudo são flores, assim que a Segunda Guerra Mundial começou, por volta de 1939, Adolf Hitler mandou confiscar a fábrica dos irmãos. Com o resultado negativo vivido pela Alemanha durante esse conflito, após o seu final, os irmãos acabaram reconquistando o controle dos seus negócios. Isso parecia bom, né? Mas não foi bem assim. Eles de novo encontraram dificuldade para desenvolver os seus produtos, pois a matéria-prima era novamente um grande problema. Mas não só isso. Esse foi, sem dúvida, um dos momentos mais decisivos na história dos irmãos Dassler. Foi nessa época em que o país estava vivendo um completo caos, que os irmãos se separaram. Sim, a fábrica dos irmãos Dassler deixou de existir. O motivo? As divergências entre os irmãos, principalmente na área política. E foi aí que, além de irmãos, eles se tornaram rivais. E não só isso. Nesse período, as suas respectivas famílias se tornaram inimigas. Quer saber o porquê? É simples. Nenhum dos dois desistiu da ideia de ser referência nos negócios. E foi então que Adolf criou Adidas com apenas 47 funcionários, unindo a combinação do seu apelido Ad com as iniciais do seu sobrenome Dass. Rudolf seguiu os mesmos caminhos e fundou a Ruda, que mais tarde se tornaria a marca que a gente conhece hoje como Puma. Mas essa é uma história para um próximo vídeo sobre a história da Puma. Mas fica tranquilo, fica tranquila, que agora que você já está inscrito no canal e já ativou as notificações, você vai ficar sabendo quando a gente lançar esse vídeo por aqui. É muito louco isso, né? Desde aquela época o pessoal já se matava por opinião política. E eu fico imaginando, se eles não tivessem se separado, será que Adidas iria existir? Uma outra coisa que é válido pontuar aqui é que os dois irmãos escolheram um nome simples para as marcas. O que é muito importante e acaba facilitando. A marca Adidas foi registrada no dia 18 de agosto de 1949, mesmo ano em que as três listras que representam a marca desde então foram registradas também como marca comercial da Adidas. As três listras, inclusive, são fruto da busca de Ad por mais reconhecimento. Assim, de longe as pessoas facilmente reconheceriam a marca, segundo ele. O que de fato aconteceu, né? Esse é um dos logotipos mais famosos do mundo até hoje. Nesse momento, a Ad focou em criar chuteiras de futebol, o que resultou na criação das primeiras chuteiras de futebol com travas de borracha moldada e ajustáveis. O resultado de todo esse empenho foi visto logo nos Jogos Olímpicos de Helsinki, em 1952, quando a Adidas foi a marca de calçados esportivos mais utilizada pelos atletas. Também foi nessa Olimpíada que a Mio Zaropec conquistou três medalhas de ouro no atletismo utilizando os calçados da marca. Com a conquista do Campeonato Mundial de Futebol pela Alemanha, em 1954, o sucesso da Adidas estava de fato visível. Na final do campeonato, os jogadores da seleção alemã usavam chuteiras especialmente desenvolvidas por Ad. Nessa época, a empresa já produzia mais de 450 mil pares de calçados todos os anos. Nos Jogos Olímpicos seguintes, que aconteceram em Melbourne, em 1956, a marca começou a fazer um marketing esportivo moderno. Mais de 75% dos atletas que conquistaram medalhas utilizavam calçados da Adidas. Nessa época, Horst, filho de Ad, já estava atuando de forma ativa na marca. Sua primeira tarefa, em 1959, foi a construção de uma fábrica na França. A partir daí, o mix de produtos da marca se diversificou e cresceu muito com a fabricação de bolas a partir de 1963 e roupas esportivas desde 1967. A Ad morreu em 1978, ainda buscando pelo modelo perfeito para cada uma das suas invenções. Seus esforços somaram mais de mil patentes e modelos registrados em todo o mundo. A partir dos anos 1990, a marca decidiu olhar além do mundo esportivo e começou a enxergar o mundo da moda, relançando produtos antigos e clássicos com novos conceitos. Em 1997, a Adidas se juntou ao grupo francês Salomon, especializado em equipamentos para a prática de esqui na neve. Essa ação fez com que a Adidas Salomon tivesse a maior variedade do mundo em artigos esportivos vendidos sobre diferentes marcas. Em 2005, a empresa vendeu a marca Salomon e no ano seguinte, em 2006, comprou a marca Rebook por 3,5 bilhões para ampliar sua competição com a sua maior rival, a Nike. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal contando a verdadeira história da Nike do seu logotipo Sushi. No final desse vídeo, eu vou deixar um card com o vídeo da Nike para vocês conhecerem essa história também. Bom, o desempenho lento da Rebook levou a vários pedidos de venda por parte dos investidores da Adidas, que só aconteceu em 2021, em uma transação de aproximadamente 2,1 bilhões de euros com a Authentic Brands Group. Em 2006, a marca ousou pagar aproximadamente 400 milhões para ser patrocinadora oficial da Liga Profissional de Basquete Americana, a NBA. Já em 2008, a empresa inaugurou a maior loja da marca na época, localizada na cidade chinesa de Pequim, com 3.170 metros quadrados e 4 andares. Essa loja serviu de modelo para muitas outras que surgiram depois. Em maio de 2017, a empresa vendeu as suas marcas especializadas em golfe, TaylorMade, Adams Golf e Ashworth, por 425 milhões de dólares, principalmente devido à redução drástica da prática de golfe nos Estados Unidos, país que reúne metade dos jogadores do mundo. A partir de 2010, a marca passou a olhar com mais responsabilidade para a sustentabilidade, desenvolvendo coleções com matéria-prima de plásticos retirados do oceano, focando em reciclagem e sustentabilidade. Depois disso, outras ações já foram desenvolvidas para seguir nesse caminho da sustentabilidade, que tem sido pauta das mais diversas marcas pelo mundo. Além disso, a bandeira pela luta por igualdade também foi assumida pela Adidas, ao lançar a coleção Pride Pack para celebrar os 50 anos de luta pela igualdade de direitos. Agora vamos a alguns tópicos importantes sobre a marca. Ligação com futebol. O futebol foi o esporte que impulsionou Adidas rumo ao sucesso e reconhecimento mundial. Era o início de uma revolução no futebol. A partir de então, ao longo das décadas, a marca alemã segue criando inovações e utilizando o que há de mais moderno em tecnologia para lançar modelos de chuteiras que facilmente caem no gosto de grandes jogadores de futebol, já tendo calçados pés de lendas como, por exemplo, Zidane, Zico, David Beckham, Cacá, Lionel Messi e outros. As bolas de futebol. O desenvolvimento de bolas de futebol profissionais por parte da Adidas acontecem desde 1963, quando a maioria delas eram marrons, pesadas e duras ao chutar. A primeira bola produzida chamava-se Santiago. Desde então, a marca tem se dedicado a promover ainda mais tecnologia na produção desses artigos. As bolas da Adidas se tornaram tão famosas quanto a própria marca, principalmente graças à Copa do Mundo. A empresa realizou a meta de fornecer uma bola para a FIFA como bola oficial da Copa do Mundo em 1970, quando a Telstar foi escolhida. Essa foi, inclusive, a primeira bola na cor branca com pentágonos pretos, que facilitava a visibilidade nas televisões da época. Algumas das bolas mais famosas e conhecidas do público são a Jabulani, para a Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, e a Brazuca, usada, obviamente, na Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil. A Brazuca, inclusive, teve seu nome escolhido depois de uma votação na internet que contou com a participação de mais de um milhão de torcedores brasileiros. Escândalos A partir de 1989, após a morte do filho de Adolf Dazler Horst, a marca passou por alguns escândalos, principalmente financeiros. Na época, a Adidas foi comprada por Bernard Tappi, que costumava resgatar empresas quase falidas e vendê-las por alguns bilhões. E ele fazia isso com dinheiro emprestado. Quando ele assumiu a empresa, ele decidiu mudar a produção da marca para o continente asiático, onde era possível encontrar mão de obra mais barata. Mas ele se enrolou com o pagamento dos juros do seu empréstimo e pediu a um banco que vendesse a empresa. Mas o banco, ao invés disso, comprou o Adidas, o que é proibido na lei francesa. A ação ficou conhecida por parecer um favor para livrar o empresário de problemas, já que ele também era ministro de assuntos urbanos no governo francês da época. Bernard foi à falência em 1994, quando foi alvo de processos e passou seis meses na prisão. Um ano antes, em 1993, o banco que tinha comprado Adidas, vendeu a marca para Robert Louis Dreyfus, que foi muito bem sucedido administrando Adidas até 2001. A marca já teve vários donos e essas coisas ninguém fica sabendo, né? O marketing. A estratégia de marketing da Adidas depende fortemente de patrocínio de grandes eventos esportivos, como as Olimpíadas, Copa do Mundo, equipes e atletas individuais. Em 2013, a marca renovou seu contrato com a FIFA até 2030, o que fará com que a marca continue a ter uma presença significativa na Copa do Mundo, além de garantir os direitos de licenciamento e comercialização de produtos relacionados ao evento. Os patrocínios da Adidas hoje representam contratos com grandes seleções, times e atletas mundialmente conhecidos. Entre as seleções se destacam principalmente a Alemanha, Bélgica, Argentina e a Espanha. Já na lista de clubes, alguns nomes com bastante destaque mundial, como o Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique, Arsenal, Juventus, além dos brasileiros, Flamengo, Cruzeiro Internacional, São Paulo, entre outros. A evolução visual. A identidade visual da marca já passou por diversas mudanças ao longo dos anos. O primeiro logo da Adidas era uma chuteira que já apresentava as três listras famosas da marca. A Adidas criou esse símbolo para aplicar nos calçados e eles serem facilmente reconhecidos pelos consumidores da marca. O problema é que esse mesmo ícone já tinha sido usado pela Carro Sports, uma das principais marcas de calçados da época. Para resolver a disputa, a Ad comprou a marca pelo valor equivalente a 1.600 euros e duas garrafas de whisky. De 1950 a 1971, o logo da marca era representado pelo nome Adidas em um fundo preto. Em 1971, surgiu o logotipo famoso chamado de Tree Foil, três folhas em francês, e que lembra um trevo de três folhas. Atualmente, ele é usado em produtos da linha Originals. Em 1997, as três listras deram vida a uma montanha. Dizem que ele representava a superação de desafios e a meta ser alcançada no topo. Esse logo representa os materiais de alta performance da área esportiva da marca. Aqui é válido ressaltar que logotipo, independente do significado, tem sempre que ser algo simples, né? O simples, na maioria das vezes, funciona mais do que o complexo. Bom, nos últimos anos, a Adidas tem se empenhado para entregar diversidade e sustentabilidade tanto nos seus produtos como nas suas ações de marketing, com produtos destinados a todos os públicos e pensando estrategicamente em formas de propor mais inclusão. Nascida no esporte, a marca viu no movimento a oportunidade perfeita de se moldar e evoluir a partir das movimentações do mundo ao redor também, sempre carregando o propósito da empresa, definido como, através do esporte, temos o poder de mudar vidas. Mudar vidas, isso é forte, né? É por isso que eu me motivo sempre em trazer os melhores conteúdos para vocês aqui no canal, porque uma informação pode mudar o seu jogo literalmente. Sabe que foi isso que me falaram quando me influenciaram a gravar um curso ensinando a criar e fazer uma marca de roupa crescer? Foi exatamente isso, que eu não tinha o direito de ficar com o conhecimento só para mim. E no começo eu não fazia ideia de como ia fazer e hoje eu estou aqui, né? Com mais de 2 mil alunos, 300 marcas lançadas e muitos alunos já vivendo das suas marcas. Ou seja, muitas vidas sendo mudadas, né? Isso é gratificante demais. Para vocês que assistiram até aqui e tem vontade de ter uma marca de roupa, eu vou dar um presente para vocês. Um e-book de como criar uma marca de roupa do zero. Eu poderia até vender, mas vocês merecem o que vocês assistiram até aqui, né? Para pegar o e-book é só me mandar uma mensagem lá no direct do meu Instagram, jesuetomé, e eu te envio por lá. Para finalizar, eu quero que vocês respondam aqui nos comentários uma pergunta polêmica. Nike ou Adidas? Responda aqui nos comentários e clica aqui nesse vídeo para você assistir o vídeo onde eu conto a verdadeira história da Nike e do seu símbolo Swoosh. E aí E aí